Bora sim, bora, Serra de Águia, Sala do Maior, tá sim, meu bem! E vem jurar amor, para quê? Mas você não me engana mais Me anulei por você, e só pra ter desilusão Você pode até chorar, de joelhos implorar Que eu não vou voltar atrás, da minha décis Mas nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me pedir Chega de amor unilateral, eu só vivi um sonho Nunca foi real, mas nem que o mundo acabe, eu vou Você só me deu desilusão, agora eu te dou A solidão, rondeiradu, rondeiradu, rondeiradu Bora, Toninho! Serra de Águia, ao vivo, ao vivo E eu sempre fui tão fiel Mas você não pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê E de fato não dá mais Nem pra mim, nem pra você Mas nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Chega de amor unilateral, eu só vivi um sonho Nunca foi real Mas nem que o mundo acabe, eu vou partir Não tente me impedir, você só me deu Desilusão, agora eu te dou A solidão Ondeiradu, ondeiradu, ondeiradu Ondeiradu Pará com ondeiradu, ondeiradu Mais tarde estou lá em Caxias, Maranhão Ondeiradu, restaurante Gran Brasília Vem jurar amor Para que Mas você não me engana mais É isso aí, bom demais Alegria, alegria, alegria Na tarde do sábado maior Mas eu vou falar aqui da Bem Natural A Bem Natural é esse espaço que você pode fazer a sua dieta Com acompanhamento da melhor excelência Fica ali na Avenida Campos Salles Ali quase no centro de Teresina E você também pode ir para lá Para você procurar fazer todo um acompanhamento Com profissionais do melhor gabarito e mais especializado Vai falar também Porque nós estamos fazendo aqui nosso quadro Que é o grande sucesso que é Do Espeço e Duas Medidas Inclusive na próxima semana Vai ter mais uma eliminação aqui No nosso programa Agora veja aí a nossa promoção da semana Olha aí a promoção dessa semana Você pode ir para lá E olha, essa promoção aí Você ainda dá direito Se você participar dessa promoção Se você for lá comprar essa promoção Você ainda ganha para os seus amigos Para dois amigos Já pensou que beleza? Você vai emagrecer Ficar bonito e bonita E ainda vai ajudar os amigos ficarem também Aí o amigo vai agradecer evidentemente Olha aí que beleza É a bem natural para a gente Legal, legal Bem, eu estou aqui com uma pessoa Que a gente tem um carinho Eu de verdade estou conhecendo ele hoje Pessoalmente Mas a sua história e trajetória é super legal E eu quero conversar aqui com o Dr. Nougat Como vai é um prazer lhe receber aqui Prazer do Nougat No nosso programa E estou muito feliz de receber o senhor aqui Porque a gente conhece a sua historinha Uma história bem bonita Por conta disso eu convidei o senhor Para vir para o meu programa hoje Sabe por que eu queria que o senhor venha a sua história para o meu programa? Porque a partir de agora Na tarde do sábado maior Eu vou fazer com o senhor Sabe o que? O Gente de Expressão O quadro mais importante da televisão do Piauí No ar Gente de Expressão O oferecimento do Armazém Paraíba Que é sucesso em qualquer lugar O Armazém Paraíba Eu queria inclusive agradecer mais uma vez o Armazém Paraíba Por ajudar a gente a fazer esse quadro E prestigiar as pessoas que ajudam a fazer a história desse estado Mas o senhor não vai falar nada agora para mim não Sabe por quê? Porque as pessoas em casa Eu chamei dizendo Que é um menino que vem do interior da cidade Seu Gil Um menino simples, pobre Que olha gente É um grande exemplo E eu adoro mostrar Bom exemplo aqui no Sábado Maior Bora acompanhar a história desse grande homem Esse doutor em Fisico-Química Reitor há mais de dois anos da Universidade Estadual do Piauí Tão respeitado pela atuação como pesquisador e gestor Ainda guarda no sorriso o menino que aos 10 anos de idade vendia din-din e pão em Monsenhor Gil A atividade era para ajudar no sustento de uma família simples e grande Os pais agricultores tiveram 10 filhos Mas o menino Nouga sabia que estudar era o caminho Fez graduação em Química pela Universidade Federal do Piauí Em 1993 foi aprovado em primeiro lugar para o mestrado e conseguiu a bolsa de estudos Arrumou as malas e foi para São Paulo Onde só voltou doutor Como sonha qualquer pai Tudo isso antes dos 30 anos Logo se tornou professor da UESP E 10 anos depois Lá estava ele sentado na cadeira de reitor Onde ficará até 2018 Sim, o garoto que vendia din-din e pão Comanda uma das maiores universidades do país Olha que legal, como é bom mostrar essas coisas, doutor Nouga O senhor que saiu do interior Um menino pobre Que vendia din-din E se transforma no reitor da Universidade Estadual do Piauí Uma das mais importantes universidades desse país Olha, eu acho que o senhor quando está em casa Deve agradecer muito a Deus Ele deve botar a cabezinha no travesseiro e dizer assim A sensação, sim, do dever cumprido O senhor vai já conversar comigo Eu sei que o senhor é motivo E aí eu também sou Mas o senhor vai ver Vai ter uma pessoa que vai dizer Por que o senhor merece ser gente de expressão nessa tarde do sábado maior Vamos ver Ele teve perseverança Ele nunca teve vergonha de trabalhar Ele foi um menino muito esperto Ele sempre desejou o bem a todas as pessoas Que rodeavam Junto com ele Ele sempre foi um menino do coração bom Aliás, lá não se perdeu nenhum Todos se formaram Medicina, farmácia Professor Lá todos são formados Para nós é uma honra Ele chegar no ponto que ele chegou hoje De ser reitor da Universidade São as pessoas da sua terra Se manifestando A cidade de Monsenhor Gil Nesse momento está tudo parada Vendo esse programa A gente sabe disso E sabe o carinho, o respeito e a admiração Que o povo da sua terra tem pelo senhor Sabia? Agora o senhor pode falar Muito bem, Mariana Primeiro, uma alegria muito grande Estar nessa tarde de sábado No seu programa Um programa multicultural Eclético Hoje a gente já teve aqui a oportunidade De além de ouvir uma boa música Ouvir excelentes entrevistas Que tem tudo a ver com a vida da gente E agora poder participar Desse momento muito feliz Da minha vida De poder estar aqui no seu programa E testemunhar pessoas Que a gente quer muito bem Eu acho que a tia Eunice Que acabou de falar Ela representa muito Dessa população Monsenhor Gilense Que acompanhou A luta da minha família A minha luta Por querer conquistar Um lugar que pudesse Me dar as garantias De uma vida digna Nem pudesse permitir Que eu também levasse Possibilidade de melhoria de vida De muita gente Beleza Então eu fico muito agradecido Por esse momento O senhor vai ficar paradinho aqui Porque vai ter mais uma pessoa Que vai dizer Por que o senhor é gente de expressão Nessa tarde do sábado maior Pode salver O Noga É gente de expressão Por ser uma pessoa Batalhadora Humilde E aquela pessoa Que tem determinação Para chegar A alcançar os objetivos Para realizar os seus sonhos E ele esteve Na década de 70 Nós tínhamos um comércio Eu e meu esposo Antônio Noronha Em Monsenhor Gil E ele esteve com a gente Lá trabalhando Onde acredito Que tenha sido Também uma boa escola Para ele Hoje reitor Da unidade Da Universidade Estadual De Piauí Consegui com seus próprios méritos Eu tenho um grande carinho Por ele E ele sabe disso Que o meu esposo Também tinha um grande carinho Por ele E toda vez que ele vinha Aqui no Piauí Quando ele estava em São Paulo Ele nos visitava E a gente Sentia aquela emoção dele Aquele carinho Ele era grato Tenho certeza Que ele é grato Pelo tempo O período Que ele passou lá em casa Olha aí Mais um depoimento De uma pessoa Que você trabalhou Como ela Que legal E ela falando Com tanto carinho Com tanto respeito Com tanta admiração Carinho esse Que eu estou tendo Vou ter a oportunidade Na tarde de hoje Deste sábado Que vai para sempre Marcar a minha vida A minha história Aqui no seu programa De devolver também A UDSI Essa admiração E esse carinho Mariana Eu te confesso Que eu acho que Não há como dizer Que a determinação A minha determinação Não tenha sido importante Para conseguir as coisas Que eu pude Alcançar na vida Mas não tenho dúvida Que o bom exemplo A boa companhia As pessoas que Deus Colocou na minha vida Certamente foi quem Ajudaram E a construir O Noga Que sou hoje Então assim Eu tenho muito A agradecer A essas pessoas Que espontaneamente Se dirija A um canal De televisão Numa televisão Que é vista No Piauí inteiro Dedicar essas palavras Esses momentos De palavras elogiosas A um conterrâneo É verdade Que realmente Nos enche muito De muita gratidão Mas olha Tem mais uma pessoa Que vai dizer Por que você Gente de expressão Na tarde do sábado A gente sempre Bota três depoimentos Mas a gente teve que botar mais Que é muita gente Que me quer muito bem Vamos ver quem é o próximo Pessoa Pelo pai Se vê o filho E pelo filho Se vê o pai E todos os irmãos Olha aí gente Olha Olha aí o pai Ele falou pouco É homem de poucas palavras Mas falou tudo Porque falou com coração Não é? Perfeitamente O meu pai É um grande exemplo Para nós Da nossa família Eu ouso até dizer Um grande exemplo Para a nossa cidade Um homem de poucas conversas De falar baixo Mas de De atitudes Brilhantes De um amigo sincero Uma pessoa que gosta De aconselhar De ajudar a construir A pessoa do bem A pessoa do bem E que eu e meus irmãos Tivemos essa felicidade De vir ao mundo Para ser criado Por uma pessoa Como ele Beleza Mas olha Tem mais uma pessoa Que vai dizer Por que que você Gide de expressão Nessa tarde do sábado maior Vamos ver Amigo Noga Estou aqui Serjão Em São Paulo Dando parabéns a você Você que hoje Está recebendo Tantas homenagens Como reitor Da universidade E saiba que Eu tenho muito orgulho De ser seu amigo Parabéns Toda homenagem a você É merecida Ok? Abraço Noga Parabéns mesmo De coração Olha a produção Do programa Procurou Sabe da sua amizade Com o Sérgio Reis Procurou Ele gravou Esse depoimento Isso é A prova do que é Do que você Representa Para todas essas pessoas De verdade Eu acho que você faz Mais um pouquinho rápido Por causa do nosso tempo Ainda tem algumas pessoas Sérgio Reis É esse grande amigo Um coração Do tamanho do Brasil Do tamanho do Sérgio Reis Do tamanho do Sérgio Reis É uma pessoa Um amigo Que eu pude conhecer Em São Paulo Fazendo o bem A outras pessoas E que Certamente Como ele diz Estou no coração dele Ele está também No meu coração E um prazer enorme Poder ver aqui E agradecer A Antena 10 Por me proporcionar Esse momento E ele fez questão De dar esse depoimento Viu Como ele fez questão De dar esse depoimento Tem outras pessoas Que fizeram questão A gente está contando A história Desse menino Que vem do interior Da cidade De Monsenhor Gil Que vem dia em dia Na sua cidade E se torna Um reitor Da universidade Estadual do Piauí Isso é um grande Exemplo Veja mais Um depoimento Vamos ver mais um depoimento O Nova sempre foi Um bom filho Desde criança Ele sempre me ajudando Nas coisas de casa Para A benefício De todos os irmãos Viu Aí O pai dele Tinha vazante Trazia cofo de quiabo Aí eles não gostavam De quiabo Eu dizia Ó Vocês vão vender o quiabo O dinheiro é de vocês Porque se você não vender Os quiabos Ele e o outro irmão Se você não vender Eu boto no de comer E você tem que comer Aí Sempre ele era Gostava de Fazer essas coisinhas Porque o dinheiro Era dele Né E aí foi Eu fui ensinando ele Trabalhar Ele sempre me ajudando Ajudou No estudo dos outros Que eram Os que já estavam Em Teresina E ele trabalhando Aqui comigo Sempre ele foi A favor dos irmãos E ainda hoje Continua sendo Um bom filho E eu amo Todos eles Meus filhos Eu te amo Nuga Graças a Deus Você é um bom filho Sempre tem Contribuído muito Com o que seus pais Fez por você Dica a todos os seus filhos Essa manifestação Especialmente Dirigida a minha pessoa Eu sou obrigado Realmente a dividir ela Com outros meus Com os outros meus Novos irmãos Irmãs Porque sem essa guerreira Em casa Eu acredito que Dificilmente a gente Teria conseguido O que conseguimos Na vida Tenho um amor Também Imensurável Te amo Minha mãe Te amo Meu pai Amo meus irmãos E quero sempre Poder com muito orgulho Carregar o sobrenome Que vocês me deram O caráter E a gentileza De poder servir As pessoas Beleza Mas olha Tem mais uma pessoa Que vai falar E para encerrar Esse leque De deprimimento E essa pessoa Ela vai contar Olha como é interessante O que essa pessoa Vai falar para a gente Agora Vamos ver Mano Eu posso dizer Que conheço O Noga Bem Por duas vezes Ele foi meu aluno Na Universidade Federal Do Piauí E mesmo depois disso Tivemos a oportunidade De estar Em contato E em trabalho conjunto Na Universidade Estadual Do Piauí Como aluno O que destaca Com relação ao Noga O Noga Em geral Professor Ele tende A se lembrar Muito Daqueles alunos Que são muito bons E também Daqueles alunos Que dão muito trabalho E tem dificuldade De se lembrar Daqueles alunos Daquela massa De alunos Que fica pelo meio Então o Noga Desde o início Desde as primeiras Semanas de aula O Noga Eu me lembro muito bem Ele se destacava Como aluno Mas não simplesmente Pelas notas Muito pelo interesse Pela dedicação Pelo entusiasmo Que ele sempre Mostrava Pelo estudo Posso dizer Também aqui Que do meu conhecimento Com o Noga Me ficou a ideia Nítida De que ele Além da inteligência Da tendência Para o estudo Da ciência exata O Noga Ele mostrou Em muitas oportunidades Pelo menos A mim A ser Possuidor De uma inteligência Emocional Muito elevada Um fato Interessante Ocorreu Com relação A minha pessoa Eu estava Na universidade Estadual Como reitor E certa vez Recebo um telefonema De São Paulo E aquela voz Do outro lado Da linha Dizia Professor Jônatas Talvez o senhor Não lembre bem De mim Mas eu sou O Noga E eu me lembro Que na hora Eu disse Para eles Olha Você é o Noga Cardoso Batista E você é De Monsenhor Gil Então o Noga É um Um aluno Foi um aluno Que o professor Ele guarda Na lembrança Porque é um aluno Que se destacava Mas se destacava Não somente Pela nota Que ele tirava Sempre notas boas Mas ele se destacava Também Pelo entusiasmo Era um rapaz Simples Decente Sempre notava Que era um Entusiasmado A gente via Que ele tinha amor Ao que estudava Ao que fazia Ele dava aquela ideia Para a gente De que estudava Porque gostava E não como Um simples Dever Que ele tinha Que cumprir Para poder Concluir um curso Então O Noga Ele Eu Acho que foi Muito bom Para o ESP Ter hoje Um homem À frente Um reitor Da estatura Do Noga E quero Crer também Que o Noga É uma pessoa Que ainda tem Muito a dar Pelo Piauí Pois acredito Que o Noga Ainda tem O horizonte Do Noga É largo Longo E ainda vai Muito além Da posição Que ele atualmente Ocupa Olha Depois que o doutor Jonas falou aí De verdade Eu não tenho mais Nada para falar Eu assino Embaixo A chancela Desse grande Homem Que foi Grande professor Que foi reitor Deputado Federal Um cara Que é De uma De um Grande homem Piauiense O que ele falou aí Do senhor É tudo E eu queria Passar nas suas mãos Aqui O troféu Do gente de expressão Dessa tarde Do sábado maior Que vai com a chancela Do armazém Paraíba Que é sucesso Em qualquer lugar Junto Com a TV Antena 10 E com o sábado maior Onde a gente Todas as semanas Homenageia As pessoas Que ajudam A construir Esse estado De fato De direito Muito obrigado Mariano Muito obrigado A TV Antena 10 O Armazém Paraíba Todos que patrocinam Esse grande programa Foi a primeira vez Que nós nos encontramos E vou deixar aqui Uma dívida enorme Para com você E dizer que o professor Para o professor Jônatas É o seguinte O estado do Piauí Tem algumas universidades Mas o maior reitor De todas elas É ele Ninguém tem um legado Na educação Do estado do Piauí Tanto quanto Esse homem Pela grande quantidade De oportunidades Geradas Nesse estado E hoje Receber deles Essas palavras É um dos motivos Que vai fazer com que A gente lute A cada dia Para levar Os piauienses Essa possibilidade De emancipação Pela educação Pela melhor maneira De você Constituir um ser humano Tornando ele independente Para caminhar Com suas próprias pernas Muito obrigado A todos que fazem Esse programa Aos ouvintes Da TV Antena 10 Em todo o estado Do Piauí Em especial Aos nossos Queridos Da comunidade Acadêmica Da UESP Eu estou muito feliz E muito agradecido Por todos aqueles Que aqui falaram Do meu nome Sobre Dando referência E a vocês No mês de outubro A gente fez Dentro do programa Eu sei que vocês Vista Vista seu melhor abraço Ele te abandonou Ele te abandonou Reclamava 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 Seu Seu Raniogia Ao Rio Sábado Maior Facebook Raniogia Instagram Raniogia 21 Tchau 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 Tchau